Na minha primeira aula, umas pessoas foram me dar uns feedbacks, a pessoa que eu acredito no feedback 100% é o meu marido, que estava aqui na outra aula, aí ele falou assim, você não precisa colocar todos os textos da Bíblia para o assunto inteiro, você pode só pegar uns exemplos, porque a fonte é inesgotável. E a minha irmã, a Fernanda, esposa do Carlos, para quem não sabe, é minha irmã, aí ela falou assim, quando você começou a falar, com a velocidade que você começou a falar, eu pensei, ixi, hoje ela tem coisa para falar, porque ela está falando mais rápido do que ela já fala rápido. No meu trabalho, o pessoal costuma falar assim, no meio da minha fala, eles me interrompem e falam assim, fala mais devagar, por favor, você está falando muito rápido. Então, hoje eu vou tentar falar mais devagar e deixar menos texto, menos coisas para a gente abordar aqui, para não esgotar o assunto, trazendo mais os exemplos também. Então, vamos começar, eu vou pedir para a Carol fazer uma oração aqui para a gente começar, quem quiser chegar também mais para frente, fica à vontade, e eu vou me esforçar para a gente terminar dentro do tempo hoje. Em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai querido, nós te louvamos porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos trouxe aqui, porque o Senhor nos deu salvação através de Jesus, e nós te pedimos nessa manhã, ó Pai, fala conosco, usa a tua serva, que ela diminua, que o Senhor cresça, que nós saiamos daqui cheios da tua palavra, cheios do teu conhecimento, e que a nossa vida possa ser transformada no dia de hoje, ó Pai. Perdoe os nossos pecados, livra-nos do mal, em nome de Jesus, amém. Irmãs, quem pegou a referência aí dessa aguinha no meio do deserto? Eu, quando comecei a fazer as anotações da aula, eu falei, a primeira imagem, eu quero uma imagem de uma corça procurando água. E eu não sei porquê, na minha cabeça, sempre a corça era um pássaro. Pessoa, né? Biologia, para você ver, não é meu forte. E aí eu fui procurar a foto do tal do pássaro, só que não é um pássaro, é tipo um servo. E aí eu fui até confirmar com o meu consultor para assuntos espirituais, Carlos Henrique, aí eu falei, é um servo mesmo, ele falou, é um servo, para mim sempre foi um pássaro, não sei porquê, a pessoa é doida. Mas vamos iniciar com o Salmo 42, que fala assim, como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Lembre-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma. Com base nesse texto, a gente vai iniciar nossa aula, que hoje é Ansear por Deus, e depois dos nossos cânticos de hoje, da pregação, a gente não precisava mais da aula, o que a gente precisava abordar já foi abordado ali. Mas como a gente vai ver que um dos pilares da santidade ao Senhor, e a gente está constantemente pregando o evangelho a nós mesmos, a gente vai reclamar pela misericórdia de Deus. Nesse versículo, Deus fala, Quem me dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e me guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que lhes fossem, para que lhes fosse a eles e seus filhos, para que bem lhes fosse a eles e seus filhos para sempre. O contexto que Deus fala nesse versículo é logo após aquele episódio que a gente fala bastante aqui na aula, que é a adoração ao bezerro de ouro. A gente vai vir um pouco mais para frente, que a gente vai trazer isso como um exemplo central na nossa aula. E depois de tudo aquilo, Deus fala que não vai mais com o povo para a terra prometida, Moisés clama pela misericórdia de Deus, Deus manda de novo os dez mandamentos, porque as primeiras tábuas foram quebradas, e Ele fala isso, Quem me dera que eles me buscassem e me temessem e guardassem todos os meus mandamentos para que acontecesse o bem para eles. Então, a gente vai iniciar com esse clamor de Deus, de que a gente guarde e busque o Senhor sempre. Na toada do que as crianças estão estudando, a gente tem aqui qual é o fim principal do homem, que a gente já aprende isso há muito tempo aqui na igreja, e agora especial com as crianças, que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o nosso fim principal. Foi para isso que nós fomos criados. E aí a gente tem como referência, uma das referências desse mandamento, que é, portanto, quer com mais, quer verbais, ou faça isso qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Ou seja, como a gente falou nas outras aulas, a gente não tem essa divisão do que é sagrado e do que é profano, dessa cultura ocidental que a gente leva. Tudo que a gente faz tem que ser para a glória de Deus, e tudo que acontece nas nossas vidas é permissão de Deus para o nosso aperfeiçoamento na santidade. Bom, Jesus traz como grande mandamento amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, e declara que o Senhor é nosso único Deus, a gente deve amar a Ele acima de todas as coisas. Jesus, o próprio Filho de Deus, falou que esse é o primeiro e grande mandamento. E aí a gente lembra do que é, das funções do nosso coração que a gente aprendeu aqui nas nossas primeiras aulas. A gente tem a parte do pensar, a parte cognitiva, a parte do sentir, a parte afetiva, e a parte do agir, que é a parte volitiva. E aí a gente, o provérbio cita aqui, sobre tudo que se deve guardar, guardar o nosso coração, porque dele procede todas as fontes da vida. Juntando esse texto com o grande mandamento do Senhor, a gente tem que redirecionar a nossa vida sobre pensar, sobre sentir e sobre agir sempre para a glória de Deus, sempre para glorificar Deus. Eu comentei isso na primeira aula que eu dei, que essa foi uma das coisas assim, do estudo sobre a classe de ídolos do coração que mais me tocou. Eu fiquei assim, desesperada, quando eu fui apresentado esse conceito, de refletir, meu Deus, o que eu tenho feito no meu dia a dia, todos os momentos, será que o que eu tenho feito ali dentro da minha casa, no meu trabalho, e na própria oração, na leitura da Bíblia, é para sentir, é para pensar, e é para agir para o Senhor. E aí a gente tem que, os nossos corações são cheios de desejos, e o problema central não é desejar as coisas, mas a gente sempre tem que se perguntar o quê? Esse desejo, ele é originário em Deus. Qual é a origem desse meu desejo? Seja um desejo de ser uma mãe melhor, seja um desejo de ser uma mulher mais santa, seja um desejo de servir ao outro, seja um desejo de amar ao próximo, de trabalhar, de trabalhar na própria igreja. E Deus está no centro desse meu desejo? O que a gente quer com esse nosso anseio? A gente quer servir a Deus ou a gente quer que Deus nos sirva? A gente ora no sentido de glorificar a Deus ou apresentar uma lista de desejos para Deus me atender naquilo que eu quero que Ele faça por mim. E aí a Bíblia fala em Tiago 4, de 1 a 4, que de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis, e pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjais em vossos prazeres. Olha o que Deus está dizendo aqui. Que a gente pede, mas pede mal, porque a gente pede para o nosso próprio prazer. A gente não pede para glorificar a Deus. E quando Ele fala que cobiçais e nada tendes, essa cobiça, ela significa desejo intenso. Então, a gente está pedindo, está cobiçando com o desejo intenso, no caso do versículo, para o nosso prazer. E aí Deus fala que nisso a gente não vai ter. Já comentei nas outras aulas também que uma das melhores coisas que Deus pode fazer para a gente é não atender os nossos pedidos. Isso envolve muito esse processo de santificação. E aqui, esse desejo que Tiago está trazendo aqui é um desejo ruim, um desejo para a nossa própria carne e, ou seja, um pecado, um ídolo. Bom, como o Rônio também já falou hoje de manhã, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E, como Ele falou na criação, Deus vai lá, primeiro dia, segundo, terceiro, isso tá bom, isso tá bom, legal, beleza? Quando chega na criação do homem, Ele fala, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E viu Deus que tudo o que fizera era muito bom. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, um reflexo do nosso espelho na criação, quando a gente olhava, a gente via Deus ali. Adão e Eva, quando olhavam no espelho, era como se eles vissem Deus. Isso é o ápice da criação, o ápice, como o Rônio falou hoje. Fez uma coisa e a outra, fez uma coisa e a outra, e quando chegou, semelhante a outra coisa, quando chegou na criação do homem, fez a semelhança de Deus, esse era o ápice, o ápice da criação. E aí a gente vê que Adão e Eva tinham vários desejos antes da queda, quando você pega aquele Gênesis 1 e 2, que eram desejos como Deus desejava. Gente, isso devia ser uma loucura. Eu não consigo nem imaginar, assim. O que era você, por exemplo, desejar governar a criação, gerar filhos, ter relacionamento, união, deleitar-se na criação como Deus, da mesma forma que Deus desejava aquilo. Porque o reflexo deles no espelho era de Deus. Gente, isso é, assim, meu Deus, isso é incrível, isso é glorioso. Você pensar que, em algum momento, Adão e Eva tiveram esse desejo como Deus tinha. Pensando na alegria de viver no Jardim do Éden. Pensando como Deus pensava em encontrar o próprio Senhor ali na viração do dia. Porém, a gente sabe o que aconteceu. Chegou a queda. Gênesis 3 mostra pra gente como é que foi essa questão. E a coisa foi só piorando, 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 até que em Gênesis 6, um pouco antes do dilúvio, Deus fala, viu o Senhor, a Bíblia fala, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente malta do seu desígnio. Aquele reflexo que a gente tinha no espelho que via Deus, aquele espelho quebrou. E a gente não vê mais Deus nesse reflexo, a gente vê o nosso próprio reflexo. E aí o coração deixa de adorar a Deus, passa a adorar a nós mesmos, que a essência do pecado original é a idolatria, assim, como a gente já viu também. E esse reflexo, ele fica quebrado. E a única forma de mudar isso, desse reflexo, de a gente ansiar por Deus, a gente buscar a Deus, é através de Jesus. Não existe outra forma senão através de Jesus. E a Bíblia fala isso em diversos textos. Portanto, há um só Deus, um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus e o homem. E disseram um ao outro, Pô, aventura, não nos ardia o coração. Lembra quando Jesus estava no caminho de Emmaus? É ele que muda o coração. Os discípulos estão lá conversando e o negócio está ali. Aquele homem está falando e eles estão tipo, Meu Deus, esse homem está falando, o negócio está diferente aqui, está ardendo. Quando Jesus se revela, aí eles falam, e Jesus se revela e desaparece. E eles falam, não ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? É Jesus que pode mudar o nosso coração. É Jesus que pode mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir, a nossa forma de agir, para que a gente, assim como ele, molde o nosso coração para a alegria de Deus, para glorificar a Deus. E aí a gente entra num princípio que é o tema da nossa conferência, e que o pastor também falou, e o Rony também falou hoje, que é o princípio da união e da comunhão. Vamos pensar nesse princípio, numa relação de um pai com um filho, de uma mãe com um filho, num caminho. Então, para quem tem filho, eu não tenho filho, mas tenho sobrinhos, então eu vou pensar na minha relação com os meus sobrinhos, vocês que têm filho na relação com os filhos, e nós que somos todos filhos de alguém na nossa relação com os nossos pais. Neste caminho. No princípio da união, a gente tem uma via de mão única. Deus, através da sua infinita graça, sem você fazer absolutamente nada, nada, ele enviou o seu filho para salvar. E essa ação acontece, aplicada por nós, através do Espírito Santo. Então, a gente está nesse caminho, que foi Deus que colocou a gente, e a gente está ali com Jesus. Então, a gente está chegando ali perto de Deus e está falando, estou com ele. Estou com ele. Deus, estou com ele. Ele morreu ali na cruz por mim, e eu estou com ele, através da tua infinita graça, para chegar perto de Deus. Então, nós estamos ali com Jesus. E você fez alguma coisa para você ser filho da sua mãe ou do seu pai? Durante a sua... Chegou aqui na Terra. Não, eu escolhi aquela mãe, aquele pai. Você não fez absolutamente nada para ser filho da sua mãe e do seu pai. Deus que te deu a sua mãe e do seu pai. Da mesma forma, Deus que te deu a salvação, através da sua infinita graça, né? E estando nós mortos, nossos delitos e pecados, nos deu vida, junto com Cristo, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, o texto clássico foi pela graça de Deus, que nós nos tornamos filhos de Deus. A Ana compartilhou no Instagram a pregação do pastor Emílio essa semana. Eu fui ouvir. E aí ele fala dessa questão do princípio da adoção, de que em algum momento, Deus passou para você para dentro de casa. Alguns lembram deste momento, que seria o momento da conversão. Outros não lembram deste momento. Eu fui nascida e criada aqui, eu não lembro deste momento. Mas em algum momento, eu lembrando ou não, Deus falou, passa para dentro, passa para dentro, Jesus está aqui, passa para dentro. É isso que é o princípio da união. E aí a gente pensa, mas, então, se eu sou de Deus, se Ele me salvou pela sua graça, se eu fui criada com Ele para a sua glória, por que motivo a gente não tem um relacionamento com essa pessoa e não vive de forma grata a essa pessoa e não vive para alegrar essa pessoa? E aí entra o princípio da comunhão com Deus. E aí a gente tem aquela questão. Todo mundo sabe, na Terra, o que você tem que fazer para emagrecer. Vocês não sabem o que tem que fazer para emagrecer? Exercício físico e alimentação. Todo mundo sabe. Você faz. A imensa maioria das pessoas não fazem. Você sabe o que você tem que fazer. Mas é fácil. É super fácil comer saudável. É super fácil fazer atividade física. O tempo está sobrando para fazer tudo isso. A gente não faz. E por que a gente não faz? Porque a gente encontra mais prazer naquilo que não nos vai dar um benefício futuro. A gente tem mais prazer em comer um pote de sorvete, como a Ana Luísa falou aqui. Comer o chocolate, comer a coxinha, o Fandangos. Em ficar assistindo Netflix. Em dormir. Em fazer qualquer outra coisa sem ser. Seguir uma alimentação saudável. Fazer atividade física. Porque a gente quer o prazer momentâneo. O mesmo serve do porquê que a gente não nutre esse relacionamento com Deus. A gente sabe que esse prazer, que a glória do povo vira, ela é muito, muito maior do que qualquer coisa que a gente tenha na Terra. Mas a gente quer o nosso próprio prazer agora. Eu quero negligenciar tudo que é de Deus pelo meu prazer de agora. E essa é a questão central. Que muitas vezes a gente não vive essa comunhão com Deus. Quando você é filho, você deixa de ser filho porque você fica dentro do quarto trancado e não almoça com seus pais? Então, vamos supor que você tenha um adolescente em casa. Vou dar um exemplo prático. Os meus sobrinhos mais velhos moram em Recife. Estavam aqui em Brasília um dia. Eu estava viajando. E aí a Flávia falou para a Nanda. Eu vou tomar café da manhã com vocês num sábado. Porque eu quero ver as crianças. Criança acorda cedo, né? Criança pequena acorda cedo. E aí ela falou assim no nosso grupo. O Paulo, o Roberto e a Estélia não vão porque eles vão ficar dormindo. Gente, os moleques moram em Recife. Aí tem o Luque e a Nina. Nessa idade fofíssima, eles iam fazer uma outra programação com a família do meu cunhado. Eles não iam ver as crianças em nenhum outro momento daquele dia. Era só no café da manhã. Pois os meninos escolheram ficar dormindo ao invés de ter comunhão ali com a tia, com os sobrinhos, com a família. Eu só mandei, assim, adolescentes no nosso grupo. A gente, o fato da gente não nutrir um relacionamento contínuo com Deus, não nos separa da condição de sermos filhos de Deus. Porém, nos separa da condição de ter um relacionamento com Deus. E esse relacionamento é fruto da santificação. A graça de Deus, ela não se encerra ali na salvação. Ela continua no processo de santificação. Essa santificação, se aproximar de Deus, ter comunhão com Deus, é fruto da graça de Deus, da santificação através do Espírito Santo. Então, esse relacionamento é uma via de mão dupla. Deus concede a salvação, o amor, e nós devolvemos para Ele, concedemos também, nesse relacionamento com Ele, pela ação do Espírito Santo, o nosso amor, a nossa fé, o nosso compartilhar ali no dia a dia. E a gente vai ver como isso acontece também no dia a dia. Aí, a gente tem ali, Tiago 4, 8. Depois desse mesmo texto que ele fala aqui, daquele texto que a gente leu no começo da cobiça, pedir, não tem, despedir mal, pelos prazeres da vossa carne. Na continuação desse texto, Tiago fala, achegai-vos a Deus e Ele vos achegará a vós. Lembrando que isso também é graça de Deus. Isso também acontece pela graça de Deus neste nosso relacionamento. Então, o princípio da união, Jesus. O princípio da comunhão, relacionamento com Deus, através do Espírito Santo, seguindo os passos de Jesus, como a gente vai ver. E aí, a gente volta para aquele primeiro texto que a gente viu lá de Deuteronômio, quando a gente tem o caso, o episódio do bezerro de ouro. Então, Moisés está lá no Monte Sinai, e aí ele está lá recebendo mandamentos de Deus, e demora para descer. E aí, o povo começa a fazer o bezerro de ouro. E aí, Deus fala lá em cima, desce porque o povo está se corrompendo. E aí, Deus fica muito, muito irado, obviamente, porque o povo está construindo um bezerro de ouro, e está idolatrando o bezerro, e fala que vai consumir o povo, vai fazer de Moisés uma grande nação. Aí, Moisés cama pela misericórdia de Deus, com base nas promessas de Deus, na palavra de Deus, o que Deus já tinha dito. E fala, Senhor, mas o que os outros povos vão dizer? O Senhor prometeu tirar o povo do Egito, prometeu que ia dar essa terra, e agora o Senhor vai destruir eles. e clama pela própria palavra de Deus, a misericórdia de Deus. E aí, Moisés desce do Monte Sinai, vê o caos instalado, vê que o povo construiu um bezerro de ouro, está adorando um bezerro de ouro. Moisés faz o quê? Derrete o bezerro, quebra as tábuas, primeiro, da lei. Derrete o bezerro, põe na água e manda o povo beber a água. Depois, ele manda matar vizinho e irmão, todo mundo que estava idolatrando o bezerro, mais ou menos 3 mil homens morrem. E aí, Moisés volta ao Monte Sinai. E quando ele volta ao Monte Sinai, e clama a Deus pelo perdão da idolatria, Deus responde o seguinte para ele, que é esse primeiro texto aqui. Enviarei o anjo diante de ti. Lançarei fora o povo das outras terras, Cananeus, Amorreus, Eteus, Ferezeus, Evel, Jebuzeus. Sobe para uma terra que emana leite e mel, que é a terra prometida, e eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura serviço, para que não te consuma eu no caminho. O que Deus fala aqui nesse texto? Olha, tá bom, você clamou por misericórdia, eu vou. Tem misericórdia, eu não vou destruir o povo, mas vocês vão para a terra prometida, que emana leite e mel. Então, vocês vão ganhar a terra prometida, mas eu não vou com vocês. É isso que Deus está falando. E qual foi a resposta de Moisés? Moisés falou, nossa, beleza, então eu vou ter a bênção e você não vai. Fechou. Não é isso que Moisés responde. Moisés responde, se a tua presença não vai comigo, olha, já com vontade de chorar aqui, não nos faça subir desse lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e teu povo, se você não vai comigo? O que ele está falando? Se a gente for para essa terra que emana leite e mel, se a gente ganhar todas essas bênçãos, mas não vai ter como o pessoal saber que nós achamos graça diante do Senhor, se a gente ganhar e se você não for, se o Senhor não for comigo. O que Moisés está respondendo aqui? Gente, de uma forma assim, incrível. Se você não for, eu prefiro ficar aqui. Sem terra, sem nação, no meio do deserto, sem comida. Eles não tinham nada, gente. Eles saíram do Egito, eles não tinham terra, eles não tinham comida, eles não tinham plantação, eles não tinham nem água, como a gente vai ver ao longo dos episódios do deserto. Mas se você não for, a gente não quer ir. Isso é uma resposta de uma pessoa que tem um relacionamento íntimo com Deus. Este homem, gente, ele foi escolhido para tirar o povo de Deus da terra do Egito e a esse homem foi revelado os segredos do início do mundo. Ninguém tinha escrito essa história, gente. E aí, eu fico impressionada com isso, porque quando pergunta para o crente assim, ah, se você tivesse uma máquina do tempo e pudesse voltar, para qual momento você voltaria? 99% dos crentes vão responder? É? A Carol falou, Adão e Eva. Eu quero ver, eu quero estar com Jesus. Quando Jesus estava na terra, eu quero estar lá. Eu quero estar com Jesus nos milagres, eu quero estar na crucificação. Eu, não. Eu quero estar na criação. Esse é o momento para mim, e assim, que é incrível. E a Bíblia cronológica, para quem não teve a oportunidade de ler, leia, ela começa assim. Olha, eu vou chorando de novo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ela começa, eu acho que esse é o primeiro versículo, falando do verbo lá de João, que era Deus. Quando Jesus disse, haja luz e houve luz, aquela ação era Jesus. Aquilo ali era, quando Deus falou, aquilo era Jesus. Aquele verbo é Jesus, fazendo todas as coisas. Era ali que eu queria estar. E ver ele fazendo tudo, e ainda estar com ele ali, na presença dele ali, fisicamente. E a Moisés foi revelado tudo isso. Esse homem tinha um íntimo relacionamento com Deus. A Bíblia fala que não teve outro profeta como ele, em toda a escritura. E ele fala, se você não for, eu não quero ir. Então, que a gente reflita se a gente também tomaria essa decisão, ou se a gente escolheria ter as bênçãos, mesmo sem ter a presença de Deus. E aí, depois, Deus manda os outros dez mandamentos, Moisés clama de novo pela misericórdia de Deus. E, no final dessa história, Deus fala aquele versículo, ah, quem me dera, eles seguissem os meus mandamentos, e guardassem todos os meus mandamentos para o seu próprio bem. Pode falar. Hoje, nós temos muito mais privilégios do que os nossos antepassados também. Sim. Porque a própria palavra nos alerta que hoje o próprio Cristo abriu o acesso que nos separava de Deus. Sim. Comungar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo é algo privilegiado. Com certeza. De nada para nós. E eu percebo que nós não temos a dimensão dessa profundidade que é gozar da comunhão com o Senhor hoje, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, da mesma forma como você mencionou que o nosso prazer imediato do chocolate, eu diria assim, é porque a gente ainda não percebeu que a mesma coisa é a nossa comunhão com Deus. Quando nós estamos inteiramente com Ele, esse prazer também é momentâneo, não é no porvir. Sim. Ele é aqui, é agora, é para já. Então, aí nos dá prazer também de estarmos na comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, porque Ele mesmo derrama em nós a alegria, a paz, algo sobrenatural em nós. Com certeza. Então, eu creio que hoje nós mendigamos algo que nós não precisamos mendigar, que é essa comunhão com Deus, porque Ele já nos quer estando junto com Ele, para que nós vivamos essa vida prazerosa que é da comunhão com Ele. Sim, com certeza. E nessa comunhão com o Pai, no livro central que eu usei para montar essa aula, que chama Experimentando Mais de Deus, do Tim Chester, depois eu vou, no final, projetar para vocês, ele fala que essa comunhão também envolve a questão do sofrimento. E aí a gente tem na Bíblia vários exemplos de personagens, de pessoas, homens e mulheres, que passaram pelo sofrimento. E é importante lembrar que o sofrimento na Bíblia não é necessariamente relacionado com uma punição, com uma correção de algum pecado. Ele também funciona como um instrumento de aperfeiçoamento da nossa santidade para com Deus, de aperfeiçoamento do nosso relacionamento com Deus. Aqui eu tenho o exemplo de Jacó, que lutou com Deus. Ele viu a Deus, ali ele se tornou Israel. E ali Deus deixou ele manco. Então, a questão central dessa questão de Jacó é, ele lutou com Deus, ele estava ali com Deus, e depois ele foi aperfeiçoado, mas ele ficou manco. A gente tem o exemplo de Jó. A gente tem vários exemplos em Salmos, e vários Salmos de Davi e outros Salmos que falam sobre a questão do sofrimento. E a gente tem Paulo, quando ele fala, minha graça te basta. E quando ele fala, pede para tirar o espinho da carne, Deus fala que não. Eu vou passar mais rápido sobre isso. E a gente tem o grande exemplo do sofrimento de Jesus, que foi um sofrimento de um homem totalmente santo, para a alegria de Deus e para a alegria de ser o nosso Salvador. A gente tem ali, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Ao desprezar a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Então, Jesus sofreu o maior de todos os sofrimentos, que foi o ser afastado do Pai, para cumprir a vontade de Deus, para a alegria de Deus, para o aperfeiçoamento de cumprir totalmente a vontade de Deus, e pela alegria de ser o nosso Salvador. E nesse clamor de Jesus, ele clamou a Bapai. Esse clamor aqui do Bapai, os comentaristas falam, não é tipo, ah, Bapai, é um, ah, Bapai, é de, meu Deus, me ajuda, socorro. Ele estava sangrando, suando sangue ali naquele momento. E a Bíblia fala que Deus mandou o anjo consolador ali no jardim de Zé de Sêmane, quando ele estava nessa questão, de clamar, clamar, pedindo, e aí ele fala, afasta de mim esse cálice, se possível, mas ele cumpre a vontade do Pai ali, perfeitamente. E fora a questão do maior sacrifício de Jesus, que foi o da cruz, a gente tem na Bíblia a descrição de vários outros sofrimentos que Jesus também passou. Isso é muito reconfortante para a gente, porque a gente sabe que, dos nossos sofrimentos, Jesus passou por isso, ele sabe do sofrimento que você está passando. Ele sabe do sofrimento e da sua luta do dia a dia. E ele, assim como ele fez, a gente também pode clamar a Bapai pelo sacrifício de Jesus. No Galatas 4, 6, fala, e porque vós, sois filhos, enviou Deus ao nosso coração, o espírito do seu filho que clamou a Bapai. A gente também pode clamar a Bapai no nosso sofrimento. E esse sofrimento, que é fruto da queda, a Bíblia fala que a criação geme, e nós também gememos, esperando a redenção. Do nosso corpo. E também, lá em Romanos 8, fala que nós compartilhamos com Jesus. Ele sofreu, nós sofremos também. Nós compartilhamos o sofrimento e também nós compartilhamos a glorificação, a glória que vai ser incomparável. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. e aí a gente vê a questão do sofrimento para o crente, que é uma questão diferente. O sofrimento para o mundo, ele é um olhar para trás, ele é como se fosse uma mola que puxa para trás, que a gente nunca consegue enxergar alguma esperança naquele sofrimento. Mas, para o crente, o sofrimento nos leva a olhar para frente, para a glória do céu, para o nosso lar definitivo, onde não haverá choro nem ranger de dentes, onde a gente vai alcançar a completa redenção dos nossos corpos, onde a gente vai estar ali 100% aperfeiçoados para Deus. E aí, o que o Romano nos fala sobre isso? Porque, para mim, tem o por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E aí, ele continua. Perdi aqui, gente. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, o nosso lar definitivo, a redenção do nosso corpo completa, ela vai acontecer quando a gente chegar aos céus. E o nosso sofrimento tem que, no nosso dia a dia, que são muitos, muitos. A gente sabe que na nossa igreja existem muitos tipos de sofrimento. É muito difícil a gente achar uma pessoa que não compartilha do mesmo sofrimento que você especificamente está passando. E isso serve de consolação uns com os outros e olhar para frente, olhar para o céu. Lembrando também que o Espírito Santo, ele intercede por nós. a Bíblia fala que também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza e se expressa, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aí eu botei aquela figurinha de falando e escutando. Ele transforma, o Tim Chester fala, ele transforma o que a gente está falando, que a gente não sabe orar como convém, não sabe pedir devidamente. ele interpreta isso para Deus com gemidos inexprimíveis. E aí esse texto continua falando que Deus conhece a mente do Espírito. Eles são um, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então essa intercensão acontece de maneira perfeita ali para que ele também expresse por nós os nossos gemidos. Lembrando que Jesus, uma das pessoas da Trindade, está lá e sabe o sofrimento que a gente veio para a Terra, ele sabe o sofrimento que a gente passa aqui também. E aí nesse processo de ter a comunhão, ah tá, só uma observação, se você não leu esse livro, quem é que já leu esse livro? O Refúgio Secreto? Não, se você não leu esse livro, está desperdiçando sua vida. Você precisa ler este livro, compra este livro, dê de presente para alguém. Este livro fala sobre sofrimento de um grau que a gente não tem noção, porque a gente nunca passou por nazismo, guerra, perseguição, campos de concentração, etc. E nesse livro, é da Cora e da Bela, Bete, elas são duas irmãs, são as questões centrais, ele é uma biografia, quando elas estão no campo de concentração, já vou dar vários spoilers, depois que elas foram, botaram, botaram não, como é que é a gente? Esconderam vários judeus em casa, e foram por conta disso, foram para o campo de concentração, elas estão lá naquele caos, no campo de concentração, e aí fala, vamos dar glória a Deus, vamos agradecer a Deus. Aí a Bete se fala, você quer agradecer a Deus por quê? Ela fala, eu quero agradecer a Deus pelas pulgas. Aí a irmã dela fala, não, minha filha, você deve estar de brincadeira comigo. A gente está aqui nesse caos, não tem comida, não tem higiene, não tem lugar para dormir, não tem cobertor, não tem nada, você quer agradecer a Deus pelas pulgas? Aí ela fala, em tudo dá graças, e Deus não falou isso nas coisas boas. e mais para frente, a Cori, quando elas são libertas do campo de concentração, elas não, uma, e aí a Cori fala assim, que as guardas nazistas, dos quais, depois, ela passa por tudo isso, e depois, sabe o que a Cori faz? A Bete se morre, já estou dando um spoiler. Aí a Cori fala assim, ela cria um lugar, uma casa, para acolher os nazistas, e pregar para os nazistas. A galera que matou a família dela inteira, que fez o que fez, ela cria um lugar para acolher essas pessoas e pregar o evangelho. E depois ela descobre o motivo que elas conseguiam pregar o evangelho dentro do dormitório do campo de concentração, porque as guardas nazistas não queriam entrar, por quê? Por conta das pulgas. Como lá era um lugar que tinha muita pulga, as guardas não queriam entrar. Então, quando a Bete se fala glória a Deus pelas pulgas, a pulga ali não era um simples bichinho que estava ali por conta da falta de higiene. E aí, nesse processo de comunhão com Deus, aqui a gente vai destacar cinco aspectos dessa comunhão, para a gente clamar pelo Espírito Santo, mover o nosso coração para praticar esses cinco aspectos. Essa figura não é a melhor de todas, mas é porque não é uma coisa separada da outra. Elas são todas ali interligadas e também não se esgota nisso aí, né, gente? A gente sabe que não se esgota nisso e é nesse processo de comunhão com Deus, de pedir para o Espírito Santo nos proporcionar essa comunhão, de buscar a Deus, que a gente vai melhorar o nosso relacionamento com Deus e encontrar a alegria que a gente só encontra nele. Então, o primeiro aspecto, leitura da Bíblia, né? A gente tem vários textos que falam sobre a Bíblia. Esse eu destaquei de Salmos, que eu acho muito lindo, que fala que a lei do Senhor é perfeita e restará a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos símplices. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O andamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízes do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o ouro depurado e são mais doces do que o mel e destilados favos. Além disso, por ele se admoece o teu servo em os guardar a grande recompensa. Gente, isso aqui é uma poesia linda sobre a palavra do Senhor, os preceitos do Senhor. E aí, Tim Chester traz no livro dele a analogia do telefone. Quando você está no telefone, você não está vendo outra pessoa. Hoje você tem FaceTime lá, o negócio, mas vamos pensar no telefone assim. Quando você está no telefone, você não vê outra pessoa. Você está falando, mas você está ouvindo a pessoa. significa que a pessoa não está lá do outro lado? Não, ela está do outro lado. Se ela está falando, ela está do outro lado. A mesma coisa serve para a Bíblia. Gente, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Tudo que Deus falou que quer que você saiba e tudo que você precisa para viver está ali. Quando a gente quer estudar algum assunto específico, você fala, eu vou pegar o doutrinador tal, eu vou estudar o fulano de tal, que é o supra-sumo do conhecimento sobre aquele assunto, o supra-sumo do conhecimento da vida na Terra, do tudo que você precisa saber para viver, está na Bíblia. E essa é a palavra de Deus. E como a Sra. Tânia falou aqui, a gente não dá o devido valor que a gente tem, só a gente se acostuma. A gente lê a palavra de Deus e ouve a palavra de Deus e fala, interessante. Deixa eu olhar aqui meu WhatsApp para ver o que aconteceu. Gente, isso é a coisa mais preciosa que a gente pode ter. Foi o maior presente que Deus deu para a gente. E esse livro é um livro relacional. o Ronald falou que várias coisas sobre relacionamento. Esse livro é um livro relacional e ele mostra como Deus é relacional. Quando Adão e Eva estão no jardim, Deus fala, onde vocês estão? Ou quando Jesus vira para o cego Bartimeu, para praticamente todas as outras pessoas que ele curou e fala, o que queres que eu te faça? Gente, Jesus sabe, Deus sabe onde Adão e Eva estão. Jesus sabe o que a pessoa quer que faça por ela. Mas Deus é um Deus relacional. Ele não fez igual a teoria da criação do homem que girou o relógio, da criação do mundo, girou e deixou lá. Ele não é assim. A Bíblia fala que ele não é assim, que ele é relacional. Este livro é um livro de relacionamento. E para a gente manter esse relacionamento, a gente precisa ler e aplicar. E o mesmo Espírito Santo que concedeu o dom para os homens escreverem esse livro, este mesmo Espírito Santo vai te conceder o dom. de entender esse livro e de conseguir aplicá-lo no seu dia a dia. E que a gente possa ter o espírito de Josias lá em 2ª Reis, que quando leu a Bíblia falou, gente, isso aqui, meu Deus, isso aqui é a coisa mais preciosa do mundo. E usou a Bíblia como restauração, como arrependimento, como fé, como destronar os seus ídolos, que a gente possa ter esse mesmo espírito na nossa leitura da Bíblia. E pedir, clamar pelo Espírito Santo essa vontade de ler a Bíblia e a capacidade de entender e aplicar a Bíblia. Olha o que o João Calvino fala. Se o nosso, ficou um ó a mais, se o nosso Senhor é tão bondoso para conosco, a ponto de termos a sua doutrina ainda pregada a nós, temos, que através da Bíblia, ele está falando da Bíblia aqui, temos nisso um sinal seguro, infalível, de que Ele está perto de nós e ao nosso alcance, de que Ele busca a nossa salvação, de que Ele nos chama para si mesmo, como se falassem em alta voz e de que o vemos pessoalmente diante de nós. A Ana Luísa já falou isso aqui. Se você está no seu dia a dia ali e a palavra vai acontecendo as coisas, a palavra de Deus vai vindo, vai vindo. Gente, isso é milagre do Espírito Santo. Só que para você estar ali no seu dia a dia e conseguir lutar contra o pecado e aplicar a Bíblia, você tem que conhecer. Não tem outra forma. E o conhecimento, ele vem através da leitura da Bíblia. Então, primeiro ponto, leitura da Bíblia. Segundo ponto, é oração. Para mim, essa é a coisa mais incrível. Sim, ter a Bíblia e, para mim, a oração é uma das coisas mais incríveis que tem na Terra. Porque você está aqui, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. E a Bíblia fala sobre orações grandes e curtas, como Neemias orou várias vezes e a Bíblia cita, tipo, Deus me ajuda aqui a falar com o rei. Gente, você está ali e você tem uma conexão direta, direta, na hora. com Deus e Ele te escuta. Sim, isso é uma coisa incrível, isso é uma ferramenta incrível, incrível. Eu fico chocada como Ele, em todos os afazeres do mundo, Ele te escuta. E eu sempre lembro daquele episódio do É Todo Poderoso? Aquele filme do menino que Ele vira Deus? Não é Todo Poderoso? Isso. Aí Ele está, Ele vira Deus e aí Ele tem que responder as orações. Gente, aquela parte, eu acho muito engraçado. Aí Ele fala e-mail, não sei o quê. Quando chega no post-it, vocês lembram dessa cena? Que Ele fala, não, que as orações virem post-it, gente. É um negócio assim, absurdo de post-it. Ele é um post-it, é tudo post-it. E dentro de todos os pedidos de oração, de todas as coisas, das mais importantes para menos importantes do planeta, Ele escuta você. No seu pedido ali, quando você está falando... Gente, tem guerras e guerras acontecendo. Gente no Rio Grande do Sul. E você está ali, o menino está dando chilique, você fala, Deus, Deus, tem misericórdia, me ajuda, Deus do céu. O menino está aqui, ele te escuta. E isso é incomprensível para a gente, porque a nossa mente não consegue fazer. as mulheres até conseguem fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Mas a nossa mente não consegue conceber isso, mas Ele consegue. E aí, vários versículos sobre oração. A gente vai destacar aqui a oração de Ana, que a Ana Luísa já falou isso aqui também, em que ela, num pedido legítimo, ao contrário, por exemplo, de Raquel, ela faz uma oração derramando o seu coração o pastor pregou sobre isso esses dias, para Deus, falando, Deus, se benignamente atenderes a aflição da sua serva, se de mim te lembrares, se de mim não te esqueceres, ela clama com humildade e misericórdia. Que a nossa oração não seja uma lista do que a gente quer que Deus faça, porque também não é isso. Isso o Tiago já falou, Deus não vai fazer. Que a nossa oração seja uma oração de clamor a Deus. E aí, a gente tem a oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou a orar, e dentro da oração, aplicando a oração do Pai Nosso, eu vou destacar aqui duas questões sobre oração. a necessidade das ações de graças e da confusão de pecados. Quando a gente agradece a Deus as coisas, a gente tira o foco no nosso eu, no sentido de que a gente sempre tem a tendência de reclamar e ver o que a gente não tem. Quando a gente agradece a Deus pelas coisas que a gente tem, a gente está focando no doador de todas as coisas que é Deus, e na alegria e na gratidão que a gente tem de todas as coisas mínimas que Ele pode dar. Gente, acordar e respirar é uma coisa absurda. Eu sou farmacêutica de formação. Então, assim, fisiologia, que é o funcionamento do corpo, embriologia, eu fiz embiologia, minhas provas de embiologia eram assim, embiologia é o estudo da formação do pepezinho lá desde o espermatozoide com o ovo. As minhas provas eram folhas em branco, em branco, cinco folhas em branco. Cinco perguntas no quadro, você tinha que escrever a mão, meu filho, isso aí está em duas horas, se vira, descreve tudo aí. Gente, estudar aquilo é uma coisa absurda de linda. Estudar o corpo humano é uma coisa absurda de linda. E todo dia quando você acorda e respira assim, gente, isso é um milagre, isso é uma coisa incrível. E a gente não agradece a Deus, a gente não lembra disso. E não lembra também que muita gente não tem esse privilégio de todos os dias. A pessoa acorda um dia, no outro dia ela não acorda. E isso precisa também transformar o nosso coração em ação de graças. Ações de graças. E aí, em Colossenses 2, a gente tem a orientação que Paulo dá falando que se a gente recebe Cristo Jesus e vive nele, somos enraizados nele, edificados nele, a gente tem que estar firmados na fé como fomos ensinados e cheios de ações de graças. Ou seja, simplesmente o fato da salvação em Jesus já tem que transbordar o nosso coração de ações de graças para Deus. E esse cheio, ele não é um cheio, é cheio de copo transbordante, é cheio de assim, não cabe de tantas ações de graças que a gente tem que ter a Deus só pelo fato de sermos salvos, só assim, considerando o único fato de sermos salvos que é a maior coisa que pode acontecer na nossa vida. Imagine adicionando todas as outras coisas. A gente tem o exemplo dos dez leprosos, então a gente teve dez que foram curados e um voltou com ações de graças para agradecer a Deus. E a gente tem a outra questão da oração que é o arrependimento. Quando a gente peca, a gente faz igualzinho a Adão e Eva, a gente acha que não faz, mas a gente faz. A gente peca, aí a gente sabe que está errado. Porque se eles não soubessem que estava errado, eles não tinham se escondido. Então, ele falou, deu problema aqui. Então, a gente vai lá, a gente peca. Aí a gente fala, pronto. O relacionamento, sabe de pai e filho? Quando seu filho está lá e ele desobedece, dá aquele estilique assim, colossal, ele deixou de ser seu filho? Ou quando você, pensa o que aconteceu com seus pais, quando você dava aquele estilique, pá! Mas lá em casa isso não acontecia comigo, né, mãe? Só com as outras. Comigo, não. Eu não vou falar quem era a mais problemática, tá, irmãs? Eu vou deixar vocês avaliarem aí as três, vocês tirem as próprias conclusões. A galera mais velha aí de igreja fica calada. Tossil, é a mais problemática, mas eu vou falar mais nada. E aí, quando a gente dava aquele estilique, a gente deixava de ser filho do pai ou da mãe? Não, a gente continua sendo filho. Quando a gente peca, a gente continua sendo filho de Deus. Jesus morreu na cruz, aí que o texto fala, ele morreu uma única vez pelos nossos pecados. E se a gente confessar os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Só quando a gente peca, a gente tem que reestabelecer a alegria de Deus, porque, obviamente, Deus fica irado quando a gente peca, igual, né? Fazendo a comparação, os pais ficam irados com os filhos quando eles pecam. Aí, quando seu filho peca, tá lá, deu o estilique, você prefere que ele se arrependa e fique, volte, né? Eu li a ser a criança que ele era antes. Ou que ele fique lá, pede desculpa, não peço, aquela coisa toda, porque acho que acontece só lá em casa com os meus sobrinhos. Eu tenho certeza que os filhos de vocês não são assim, nem os sobrinhos, nem nada. Eles são tranquilos. Eles têm, a gente tem essa dificuldade de se arrepender e pedir o perdão, né? A gente tem meio essa coisa que parece que a gente quer a nossa justificação. Então, deixa eu sofrer aqui um pouco, remoer esse pecado aqui, né? Sofrer. Aí, eu fiquei lembrando lá de Lutero, que lá com o chicote, a gente tem que pagar, entre aspas, a nossa justificação. Só que Jesus pagou a nossa justificação, irmãs. Foi Ele que pagou. Nós fomos justificados pelo sangue dEle. Então, quando a gente pecar, vamos nos arrepender e vamos clamar pelo perdão de Jesus, pelo perdão de Deus, pelo sacrifício de Jesus, imediatamente. Imediatamente. A gente não precisa ficar remoendo. Vamos nos arrepender e pedir perdão e restaurar, sim, a alegria de Deus. A Bíblia traz vários exemplos, né? De quando você fica remoendo ali o pecado, né? Aquele clássico de Davi que fala, enquanto calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos. Que fica ali. Davi, vocês acham mesmo que Davi não sabia que ele estava errado? Davi, ele sabia que ele estava errado. Desde o primeiro olhar lá, lá para Betseba, nesse caso específico. Ele sabia que ele estava errado. O Beto, o meu cunhado lá de Recife, pregou aqui sobre Davi, né? No começo do mês. E ele fala, Davi era o homem segundo o coração de Deus, não é porque ele não pecou, não. Não é por conta disso. É porque ele confessava, ele se arrependia e confessava o pecado. E falava, vamos de novo, vamos começar aqui de novo, nesse processo de santificação. Olha o que é que a Bíblia fala. Olha o que é que a Bíblia fala. Deixa eu pegar aqui, porque dali, obviamente, eu enxergo. Olha o que é que a Bíblia fala no Salmo 32. Gente, isso aqui, meu Deus. bem-aventurado, aquele cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Ele não está falando aqui, bem-aventurado, aquele que não peca de jeito nenhum entre os homens, porque Deus sabe que isso não é possível. Ele nos criou, ele sabe disso. Então, bem-aventurado é aquele cujas transgressões são perdoadas e os pecados são cobertos. E aí, no versículo seguinte, o salmista fala, bem-aventurado, aquele a quem o Senhor não atribuiu o pecado, quem é este? Jesus. Então, a Bíblia está falando, bem-aventurado, aquele a quem o Senhor não atribuiu o pecado, Jesus, e bem-aventurado, aquele cujas transgressões são perdoadas. Ou seja, perdoadas através de Jesus. Que a gente possa não remoer o nosso pecado, mas sim nos arrepender e confessar esse pecado. E aí, Tim Chester fala no livro dele, do Experimentando Mais de Deus, que um, ele fala, aplicando dele, que uma das questões dele, do relacionamento dele com Deus vão ser melhores, é porque ele, falando da experiência dele, não fica remoendo o pecado, fica ali, mas eu não devia ter feito isso, mas isso deve acontecer só comigo. Eu não devia ter, essa semana aconteceu um acidente lá com a minha mãe e aí eu fiquei muito nervosa. Quem me conhece aqui há mais tempo sabe que quase isso não acontece. Mas eu fiquei, aí eu perdi um pouco a paciência com o rapaz lá do acidente, sabe? E aí eu, depois eu fiquei, ai meu Deus, eu não devia ter falado com o rapaz desse jeito, depois eu fico, aí Deus dá a chance de aplicar o estudo, ali na hora, peça perdão agora, não fique remoendo de que, meu Deus, eu não devia ter falado e passam um, dois dias, eu não devia ter falado. Esse processo de consciência do pecado, irmão, isso é uma questão maravilhosa da santificação, porque isso é o Espírito que estão te mostrando, querida, está errado, você sabe que não é assim. Jesus disse, iraibos, mas não pequeis, sede mansos, e aí a gente tem essa oportunidade de, já nesse processo de arrependimento, é o que é a santificação, pedir perdão imediatamente pelo sacrifício de Jesus. A outra questão importantíssima é a pregação do evangelho, não é? Oi. Está chegando aqui. Só um adendo, porque você citou aqui antes da parte da ciência que fala sobre a criação do universo, que tem uns que dizem que girou ali, Deus criou, deu a chave. Esse grupo científico são os deístas. Então, me lembrei aqui de quando o Adalto Lourenço esteve aqui na igreja, o ponto principal dele falando, não, irmãos, para quem não sabe, existe um grupo de pessoas que acham que o mundo foi criado por alguém, porque se você olhar, não tem como a perfeição, a gravidade está exata, a distância da terra, tudo exato. Qual que é a diferença do ordeísta para a gente? A gente acha que esse Deus, a gente crê que esse Deus se relaciona com a gente, então a gente ora. Se você é cristão e você não ora, você é um ordeísta na prática. Com certeza. Isso é muito diferente para a gente, falando sobre oração. E será que no dia a dia, eu que nem você com vontade de orar, mas a gente se pega querendo ser o próprio Deus. Com certeza. Eu vou aqui, vou fazer isso, vou fazer isso, não, depois eu oro. Acabou. Então, na prática, a gente está assim, como os deícitos. Eu sei que existe um Deus, eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele cuida de mim, mas eu vou falar com Ele por último. Eu tenho que falar com Ele primeiro. Eu tenho que estar com Ele primeiro. Sim. Deixa que eu resolvo. Você criou, mas fica aqui, eu resolvo no final do dia, naqueles três minutos finais ali. Deitado na cama já, de preferência, eu vou ali e falo com você rapidinho. E não é isso. A gente tem que estar ali, priorizar Deus e falar com Ele o dia inteiro. No livro Experimentando Mais de Deus, adiantando o que eu ia falar no final, é um livro bem prático. Ele é um livro maior, ele não é um livro muito fininho, mas ele é moldado de forma que, quando ele chega, ele tem um capítulo sobre oração, um capítulo sobre arrependimento, um capítulo sobre comunhão. Ele dá lições práticas para o dia a dia, para a gente aplicar na semana. Então, a ideia é que você lê um capítulo, passe uma semana, leia outro capítulo, etc. E aí, ele fala assim, que nessa prática da comunhão com Deus, de orar, estar ali orando, lendo a Bíblia, na comunhão com os irmãos, pregando o Evangelho, a ideia é que, quando você dirige assim, tão rápido, tipo 120 km por hora, que quando você estiver fraco, tipo, tampou ali, você deu uma desanimada, tampou ali o velocímetro. Você, naturalmente, fica 80 km por hora. Ou seja, que você vive esse processo de santificação de forma tão intensa, tão intensa, que até quando você, assim, tiver mais cabisbaixo, porque isso é normal na fé, a gente tem momentos de altos e baixos, você ainda assim, seja muito, muito firme ali no relacionamento com Deus, na Palavra de Deus. Nessa parte da comunhão, ou da comunhão não, da pregação do Evangelho, é uma questão essencial, a gente já falou isso várias vezes aqui na nossa sala, de sempre estar lembrando ali da Palavra de Deus, o sacrifício de Jesus na cruz, pode falar. Rapidinho, só para perguntar, qual o nome do livro mesmo? Experimentando Mais de Deus, de Tim Chester. Vai aparecer aqui no final, eu vou projetar ele também. A gente tem que, quando Jesus fala que o primeiro mandamento é amarás a Deus sobre todas as coisas, o segundo mandamento é amarás o próximo como a ti mesmo, e aqui entra também a questão da convivência e do amor ao próximo, o Daniel leu hoje de manhã, que a gente pratica o bem para todos, em especial com os da fé, a gente entra também na questão da comunhão. Gente, eu estou adiantando, eu me perdi, vou voltar. Da pregação do Evangelho, é a gente estar sempre ali pensando e aplicando a Palavra de Deus, deixando cativo o nosso pensamento, a gente tem vários textos que falam sobre isso, destruindo os argumentos e a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levamos cativo os nossos pensamentos para torná-los obedientes a Cristo. Então, sempre estar ali citando a Palavra, orando, clamando pela misericórdia de Deus, pela santidade do Espírito Santo para sempre voltar a Deus. Então, dos nossos desejos, do nosso coração, pensamento, sentimentação, voltar para Deus. E aí, entra o que a Líbina falou também, aplicando tudo que a gente já falou, se a gente diz que ama Deus, e se a gente diz que somos salvos por Jesus Cristo, como é que a gente não vai lutar contra aquilo que nos afasta de Deus? Como é que a gente não vai buscar Deus em oração? Como é que a gente vai buscar Deus ali na pregação da Palavra, na leitura da Palavra? Aí, a Bíblia também fala que se a gente diz que tem comunhão com Deus, mas anda na treva, a gente está mentindo e não está praticando a verdade. Paulo também lutava contra o pecado, ele falou, bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu quero, eu faço. Então, isso é uma questão que todo ser humano luta. Na pregação do Evangelho, a gente está falando que a luta contra o pecado sempre está ali, clamando pela misericórdia de Deus, trazendo a recordação, a Palavra de Deus, orando, pedindo a Deus para que nos lembre que o nosso valor, a nossa justificação está em Cristo e que a nossa alegria deve ser como a alegria de Cristo, como Cristo fez, ou seja, viver para a alegria de Deus. Na comunhão com os irmãos, a gente tem a questão do culto e da convivência, como eu adiantei também. Segundo mandamento, amará seu próximo como a ti mesmo. O amor vem de Deus, tudo o que ama é nascido de Deus. Amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. importemos uns com os outros, lá em Hebreus, para nos incentivar ao amor e às boas obras. Como eu falei, segundo mandamento que Jesus deu, amemos uns aos outros e não deixemos de congregar como é costume de alguns. Muita gente, muita gente, fala, mas a igreja é cheia de gente hipócrita. O quê? cabe mais um, como diz a Carol, é cheio de gente defeituosa, mas é mesmo, é mesmo, é isso, é cheio de gente defeituosa, cheio de gente que está trabalhando no aperfeiçoamento, pelo aperfeiçoamento do Espírito Santo, e a igreja é a luz no meio das trevas. Então, quando você está no escuro, você procura a luz. O mundo está em trevas, o mundo geme com a queda, após a queda, e a igreja é a luz. Então, a gente está aqui realmente um monte de pecador clamando pela misericórdia, trabalhando pelo aperfeiçoamento do Espírito Santo na santificação. E nessa oportunidade toda, a gente tem a oportunidade de conviver uns com os outros, de perdoar uns com os outros. A Bíblia fala que aquele que odeia seu irmão diz estar na luz, ou seja, ser crente e odeia o seu irmão. Na verdade, está nas trevas, então, a oportunidade de trabalhar o perdão, de amar ao próximo, como Deus nos amou, Deus deu a vida por nós, então, é assim que a gente tem que viver pelos nossos irmãos. E lembrando que nesse processo de Deus, um Deus relacional, Deus fala através, fala para nós muito através das outras pessoas. Em especial, a gente cita aqui a pregação, os aconselhamentos, as reuniões, as conversas do próprio cotidiano mesmo, tudo isso é usado por Deus para nos aperfeiçoar. A gente também, encerrando esse ponto de instrumentos para comunhão com Deus, os cânticos e louvores, como a gente passou a citar aqui, que bem, só que foi ontem o culto, o encontro de coros, a gente tem diversos exemplos na Bíblia de cânticos e louvores, Davi é um dos grandes exemplos, eu vou pular aqui os textos, deixa eu ver se está aqui, não, aí a gente tem um texto muito bom que fala que depois da ceia Jesus cantou um hino. Eu fiquei curiosa para saber qual hino que foi, a Bíblia não fala, nunca saberemos, mas Jesus também cantava hinos, a gente usa o nosso louvor como forma de expressar nosso amor, nossa gratidão, nossa alegria da salvação, como buscar a Deus. No Catecismo Maior, o primeiro mandamento que ele fala, deveres exigidos no primeiro mandamento, que é, não terás outros deles diante de mim, entre os deveres listados estarão de dar louvores, olha que coisa boa. Então, dar louvor também é uma forma muito importante que a gente tem, um recurso que a gente tem para glorificar o nome de Deus e buscar a Deus. E, em resumo, a gente precisa fazer o quê? Seguir o exemplo de Jesus, que foi o homem perfeito, que pensou, que sentiu, que agiu 100% voltado para Deus, para cumprir a vontade de Deus, para a alegria de Deus. Então, Jesus conhecia a palavra, ele cita várias vezes, a palavra de Deus ao longo do seu ministério. Aqui eu botei a questão da tentação de Jesus no deserto, que Jesus disse, está escrito, o Senhor teu Deus adorarás e somente a ele darás culto. Jesus orou, como eu falei, a oração do Pai Nosso, acho que a mais conhecida, e Jesus orou por você. Gente, isso é uma coisa, meu Deus. É assim, eu fico cego, desnorteada, porque entre todos os registros que tem na Bíblia, existe um registro que Jesus orou por você. Ele fala, não roga somente por estes, lá em João 17, 20, mas também para aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Gente, olha, incrível, incrível, que entre todas as preocupações do mundo, entre todas as coisas do planeta Terra, que Deus, Jesus e o Espírito Santo têm para administrar, Jesus estava naquele momento orando por mim, por você. Jesus pregou o Evangelho, que é ele mesmo, várias vezes, eu sou com a minha verdade e a vida, ninguém enviar o Pai senão por mim. Ele vivia em comunhão com os irmãos, o primeiro milagre de Jesus foi em comunhão com os irmãos, nas bodas de Caná, ele, ceia do Senhor, comunhão com os irmãos, ele fala, no segundo mandamento, amarás, teu próximo como a ti mesmo e, como eu falei, Jesus cantou louvores lá no final da ceia, fala que ele cantou um hino e saiu para o monte de Jesus Oliveira. Então, até no momento que ele sabia o que ia acontecer, ele sabia o que ia acontecer, ele foi lá e cantou louvores também, sabendo o sofrimento que ia vir. E aqui, já caminhando para o encerramento, olha que coisa boa, já tocou o segundo sinal? Ah, então, melhorei, mas não tanto. E aí, a gente tem o quê? Que a comunhão com Deus, ela é uma ação do Espírito Santo, ela faz parte da santificação, não tem como você ter comunhão sem a união. A união, através de Jesus, pela ação do Espírito Santo e a comunhão é o apafeiçoamento que o Espírito Santo nos concede para que, olhando para Jesus, igual eu falei, estou com ele, Deus, estou com ele, estou com ele, olhando ali junto com Jesus, o Espírito Santo nos leve a aparecer com Jesus. E aí, a gente tem aqui um desenho maravilhoso, para quem não está vendo, me ajuda, é um caminhão que está carregando gás, que está vendendo gás. Um desenho do Luca, maravilhoso, não é lindo? O menino é o próximo Monet da história, vocês não acham? Não, eu acho que ele é o próximo Monet da história, a minha irmã também acha. E é assim que Deus enxerga as nossas ações, quando a gente faz, a gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente traz essa comparação. É um desenho feio, gente, é igual no recém-nascido, quando você fala, nossa, que lindo! Aí o outro lá, que não é do céu, você fala, hum, lindo, maravilhoso. É assim que Deus enxerga as nossas ações. Elas não são perfeitas, elas não vão ser perfeitas, porque a nossa redenção completa vai acontecer só lá no céu. Mas ele, como um pai amoroso, ele olha e fala, nossa, legal, ficou ótimo. Igual a gente olha, eu olho para esse desenho que acho que é o Monet, e vocês olham e falam, hum, legal. É assim, essa é uma das comparações que Deus nos vê quando a gente faz essas ações que, repetindo, não são porque nós somos demais e o mérito é nosso, não, não. É uma ação do Espírito Santo, pela graça de Deus, que nos concede de orar, de ler a Bíblia, de entender a sua palavra, de aplicar, de cantar louvores. E aí, outra comparação, que ele faz, é uma casa em obras. Essa é a minha casa, gente. Ela não está mais assim, não. Ela já está bem mais avançada, mas eu peguei um, graças a Deus, pela ação do Mateus, filho do Espírito, que está com sua minha casa. Aí, você está ali na casa, essa casa, ela, o Tim Chester faz a seguinte comparação. Pensa numa casa em obras, no qual um só homem faz todo o trabalho da obra, é só um que faz o trabalho. Você é a casa. E o homem que faz todo o trabalho sozinho é o Espírito Santo. E o projeto arquitetônico é Jesus. Então, o Espírito Santo está ali, põe um tipo de olhinha aqui, põe uma massinha ali, passa uma hidráulica ali, uma elétrica aqui. Estou conhecendo, o dia que ele perguntou qual era o vaso sanitário que a gente precisava. Eu não fazia a menor ideia. Nunca tinha pensado sobre isso na vida. E ele vai, ali o Espírito Santo vai trabalhando nesse projeto arquitetônico para formar a casa como Jesus, que viveu para a alegria do Pai. Essa obra, ela não vai acabar aqui. Ela só vai acabar lá no céu. Mas a gente vai todo dia ali. E aí, parece às vezes que o que você faz não adianta nada. Sabe aquele dia que você entra na obra e fala, meu Deus, passou um mês, mas não aconteceu nada aqui. Nada. Não mudou nada. Muitas vezes, a imensa maioria das vezes, na verdade, a estação do Espírito Santo, ela é assim, gente. Você não percebe, você não arrepia, não acontece uma visão, não desce um anjo. Isso não acontece. Gente, só tocou o segundo sinal agora, viu? Viu? Muitas vezes, isso não acontece. A maioria das vezes, o Espírito Santo age no ordinário, irmãs. Mas a sua oração, a leitura da palavra, o seu cântico, o seu agradecimento, o seu arrependimento, são essas pequenas coisas que parecem que não fazem diferença, mas fazem. Você está nesse processo de santificação. E assim como na obra, às vezes parece que não faz diferença, mas faz, quando você olha a longo prazo, a mesma coisa acontece nesse nosso processo de santificação, que o Espírito Santo vai ali e você vai na oração lutando contra um pecado aqui, lutando contra outro pecado ali. e isso vai ajudando você nesse processo de se parecer mais com Jesus. Por quê? O que é que Romanos 8,29 fala? Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Essa é a grande ação que acontece na obra que somos nós, para que a gente seja conformado à imagem de Jesus. E para finalizar, olha que beleza, a gente clama pela misericórdia de Deus para que Jesus nos ajude, para que Deus nos ajude nesse processo de santificação, para que a gente possa ser igual a Moisés que fale, se você não for, eu não quero ir, eu quero morrer aqui nesse deserto, mas se você não for, não adianta nada, eu tenho bênçãos, se você não está comigo, não adianta nada. Que a gente possa falar como a Zafi falou, a quem tenho no céu senão a ti, não há ninguém na terra que eu deseje mais do que ti. do que a ti. Como os filhos de Corá falaram, como a gente falou no Salmo 42, como suspira a costa pelas correntes das águas, eu suspiro por ti, a minha alma tem sede de ti. Como Isaías falou, Senhor, te esperamos, no teu nome, na tua memória está o desejo da nossa alma, como minha alma suspira de noite por ti, como meu espírito dentro de mim, eu te procuro diligentemente. E como Paulo também desejou aos romanos, que o Deus da esperança os enche de toda alegria e paz para crerem nele, para que vocês transbordem na esperança e no poder do Espírito Santo, que a gente possa desejar isso uns aos outros, irmãos. Que Deus nos enche de toda alegria e paz para crer nele, para que a gente possa transbordar do poder do Espírito Santo. e aí Tim Chester fala lá no finalzinho do livro que cada oração, que cada falha, cada medo, cada culto, cada sofrimento, cada tentação, tenham o potencial de nos aproximar de Deus para que a gente possa, pela fé, enxergar Deus agindo em tudo isso. Por fim, esses são os livros principais que a gente usou para montar a aula, Ídolos do Coração, que é o nosso livro da classe, Esse Experimentando Mais de Deus ou Tim Chester, um livro preciosíssimo, ele é um pouco maior, um livro superprático e que é o Diminua da Jane Oshman, que fala muito, que foi um dos livros que a Ana Luís usou na aula dela, que não foi combinado, mas que ela fala muito da questão de buscar alegria em Deus e esse livro é voltado especialmente para as mulheres, esse livro é uma benção, de como na sociedade atual as mulheres estão cada vez mais poderosas, cada vez mais infelizes e como buscar alegria em Deus. E também um livro que o presbítero Daniel me emprestou, que é esse do Thomas Charmers, acho que é assim que fala, O Poder Expulsivo de um Novo Afeto, que ele fala o que a gente já falou muito aqui na aula, que só o amor de Deus pode expulsar os ídolos do nosso coração e ocupar o nosso coração para trazer a alegria verdadeira. Bom, melhorei um pouco, não passei tanto, acabou aqui, eu vou fazer uma oração para a gente encerrar, e aí lá no nosso grupo eu vou mandar também uns slides e manda esse livro aqui que não está ali para vocês. Senhor Deus, nosso Pai, obrigada que o Senhor nos deu essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui em comunhão para aprendermos mais o Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós e nos ajude, ó Pai, nesse processo de santificação para que possamos a cada dia, Pai, pela ação do Teu Espírito Santo te buscar através da oração, através da leitura da Tua Palavra, da comunhão uns com os outros, do frequentar os cultos, ó Pai, de ouvir as pregações, Senhor, de pregarmos para nós mesmos, ó Pai, de lutarmos contra o pecado, de arrependermos sobre os nossos pecados, de dar glórias e louvores e ação de graças ao Senhor, ó Pai, a cada dia. Que o Senhor esteja expulsando dos nossos corações os ídolos, ó Pai, livram de nós mesmos, que nós possamos dizer igual Moisés falou, se o Senhor não for, eu não quero ir, não adianta nada, ó Pai, as coisas da terra, ó Pai, não são nada diante do Senhor. Que nós possamos Te buscar acima de todas as coisas e enxergar, ó Pai, em cada ação da nossa vida, da oportunidade de estarmos mais pertos do Senhor e seguir os passos de Jesus. Guarde-nos, ó Pai, no restante deste domingo, abençoe, ó Pai, o culto à noite, abençoe a pregação, abençoe a liturgia pela mocidade, que nós possamos estar aqui de novo, ó Pai, para Te buscar. Estamos mais parecidos com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém.